Tchau, que luxo, meu parceiro eu não me aquieto, demorou pra chegar tu tava pegando pra veco, tá vendo? Moleque que ati tu sofende, bate de frente tu viste e você se rende, caralho, tá fudido e a tua casa cai Hoje eu te mando pra encontrar com o teu pai, tá vendo? Moleque que eu rimo aqui ao vento Encontra qualquer outro que eu não encontro o teu talento, tá vendo? Meu mano, você não tem talento, cê tá ligado na edição que falta argumento, eu represento em qualquer canto da cidade Qualquer lugar na comunidade, isso é da cidade, tá vendo? Que esse daqui é o por um freestyle Eu pego nesse band, mano, eu animo o baile, tá vendo? Tu não é que você é escroto Você tá ligado, mano, que tem uma cara de zigoto, tá vendo? Que você é um pra espalho, tu é estranho, tu é feio pra caralho Tá vendo? Que isso bagulho é com você a 45 segundos, hein? Aí, vai encontrar meu pai, vou encontrar meu pai, ó Aí menor, a sua casa cai Eu encontro meu pai e agora cê dá falha Encontro o Johnny no Costão, só me encontro tua vitória na batalha Aí, é isso que é o fato O freestyle é passo a passo A gente chega lá até o fato Aí menor, deixa eu dizer pra ti Você é muito merda no seu dia Primeiro, você é um lixo Segundo, Vasco Aí meu mano, não é moral, não é que é você, seu carrasco Aí, deixa eu logo eu te dizer Até João das reações rimar melhor do que você É legal do nome que a gente te incomoda Agora vem o ataque e você tá fudido Pode virar o beat, a raca, eu vou matar esse iludido 45 segundos, é isso Já fio, eu marcei Já fio, eu marcei de seu Gonçalo Mas é esse jeito homem, você não é porra de uma Da onde? Aí, tu é merda lugar de lugar nenhum Quer fazer essa cara que vai ter um juju-jum Olha a cara desse imencil Parece um animal Na moral, cê nasceu de um sexo anal Aí eu vou te gastar Tu se fudeu Meu mano, cê sabe que perdeu Sua mãe fez um sexo anal, tu se fudeu Tinha vazamento pra vagina, passou merda e tu nasceu Agora você se fode Cê bateu de beijo comigo, mas sabe que agora não pode Tá fazendo essa cara por que, meu mano? A gente te desenda Para de te desvoste, mano Você é um merda Cê tem que entender isso Que no cristalho doce é um lixo Enquanto eu vou te matando e faço capricho Aí, meu mano, hoje a sua casa cai Eu te mato e ainda vou te gastar aqui com o Johnny Samurai Direito de resposta, MT Cristo, 45 segundos É isso aí Bora 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 Eu não vejo minha vitória Você é um chacota É porque eu te mato antes da tua derrota Tá vendo? Como é que você é um animal? Cê tá ligado? Mano, eu te gasto no instrumental Por quê? No cristalho agora eu te devasto A batalha é comigo, né? Pra tu chamar teus macho Você tá vendo? Como é que é que eu prospero? Cê tá ligado? Mano, não me desespero Então você se liga Que indieta é fina Você tá sabendo Você não tá pronto pra briga Por quê? No cristalho aqui você é um trapacho Tu é traveco, mano Eu tô só pedra macho Tu fala de anal Eu não me desespero Tô tava falando isso com traveco Então calar tua boca Você manda mal E eu te gasto nesse instrumental Por quê? Eu vou te dizer Cê tá sabendo, mano Você não tá pronto pra perder Porque eu vou te explicar Aqui em mim com os meus Tô cabelo todo estranho Que o gol é meu Rapaziada, mas o balão É determinado É o que? O que vocês desejam? O rapaz O Mico tá aqui Barulho para MC Que luxe Barulho para MC Frisch Barulho para MC Frisch Que luxe Classificado para a próxima Isso é freestyle